Olá, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vou preparar pasta e molica, que se pode traduzir para português como massa e migalha. É uma receita muito antiga, cresce até medieval e que eu conheci graças a uma amiga de origem siciliana. Nasce como um prato pobre, de aproveitamento dos poucos ingredientes que se poderiam ter por casa, como a massa, pão duro e um pouco de anchovas. No entanto, é muito rico de sabor, é de tal forma que rapidamente conquistou também as classes sociais mais novos, que para lhe darem aquele toque aristocrático, lhe acrescentaram alguns ingredientes, como os pinhões ou a uva groselha. Esta receita prevê a utilização do queijo dos pobres, que é a forma como também é conhecido o pão ralado tostado. Não havendo a possibilidade de temperar a massa com parmosão, usava-se então o pão ralado tostado para o efeito. A receita de hoje é perfeita para o dia a dia, para ter uma refeição pronta muito rapidamente e ainda assim muito saborosa. Vamos ver como se prepara? Para fazer pasta e molica para duas pessoas, vamos precisar de 200 gramas de esparguete, salsa, um dente de alho, 50 gramas de anchovas, 3 colheres de sopa de pão ralado, 40 ml de azeite e sal grosso. Começamos por colocar, numa panela alta, água a ferver para cozer a massa. Enquanto a água ferve, preparamos o pão ralado. Alouramos o dente de alho no azeite e retiramos-o quando estiver bem dourado. Distribuímos bem o azeite aromatizado na frigideira e adicionamos o pão ralado para o tostar. É preciso mexer sempre para não deixar queimar. Transferimos agora o pão ralado tostado para uma taça e deixámos-lo arrefecer. De seguida, juntamos a salsa bem picada. Misturamos bem e reservamos. Quando a água estiver quase a levantar fervura, salgamos a gosto, deixámos-la voltar a ferver em caixão e juntamos o esparguete para cozer, mexendo-o de vez em quando. Entretanto, colocamos a aquecer bem uma frigideira antiaderente, onde se coloca as anchovas ligeiramente escorridas. Estas com o calor vão-se desfazendo e juntamos também uma concha de água de cozedura da massa. Deixámos-la levantar fervura. Escorremos a massa um ou dois minutos antes de estar cozida e adicionámos-la às anchovas. Acabamos de cozer o esparguete na frigideira em lume forte, mexendo-se sempre. Se conseguirem saltar a massa na frigideira desta forma, tanto melhor, porque incorpora mais ar e resulta mais cremosa. Mas se não o conseguirem fazer, não há problema. Basta mexerem-na bem e sempre. Quando a massa estiver cozida al dente, desligamos o lume. Polvilhamos com pão ralado, reservando algum para finalizar os pratos e envolvemos bem. Polvilhamos o esparguete com mais pão tostado, uma vez servido. E agora que a nossa pasta em molica está pronta, deixo-vos apenas alguns conselhos. O pão que se usa para ralar e de seguida tostar nesta receita, não deve ter codia. A receita original prevê a utilização de maleta para dar sabor ao azeite, onde o pão ralado vai ser tostado. Mas eu não utilizo porque acho que ela já tem muito sabor assim e as miúdas também torcem sempre um pouco o nariz ao picante. Esta receita prevê a utilização de uma massa de formato comprido. Se não utilizarem esparguete, podem utilizar uma linguina, por exemplo. Por hoje é tu! Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam like aqui em baixo, deixem todos os vossos comentários, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no meu canal, sigam-me na minha página no Facebook, Instagram e no meu blog e nós vamos na próxima receita!